Aqui é outro ponto da cidade que alaga quando chove. Este comerciante já presenciou uma criança que quase caiu dentro do bueiro. A criança estava saindo da escola ano passado e na hora que ela passou para o bueiro, nunca foi fechado, ela ficou presa e nós tivemos de ajudar essa criança. Então hoje você vê que ainda continua, depois de sete anos que eu estou aqui, o bueiro continua aberto, ia do lado da escola. Uma escola que é da prefeitura, podia ter pelo menos calçada, não tem calçada. E o bueiro aberto. Hoje eu converso com o secretário da CEMUSB para dar explicações à população sobre a limpeza dos bueiros e as tampas que devem ser colocadas. Seja muito bem-vindo ao programa Rondônia Urgente. O senhor pode falar quando tem previsão da CEMUSB colocar essas tampas, por que ainda não foram colocadas, principalmente ali naquela área que é da Rua Daniela com a Calama, que tem uma escola ali e as crianças correm o risco de se machucar. O senhor pode falar então, senhor Eduardo Damião. Veja bem, nós temos uma demanda muito grande dentro de Porto Velho com relação a essas tampas, ausência de tampas, tampas quebradas, e a prefeitura está atenta a isso aí. Só que, infelizmente, a gente não consegue colocar todas as tampas ao mesmo tempo. Nós estamos fazendo um trabalho, agora, mais com uma parceria com o pessoal do governo do estado, lá do presídio, nós estamos fornecendo todo o material e eles estão fornecendo a mão de obra para a confecção das tampas. Eles ficaram de nos entregar, a partir daqui uns 10 dias, que é o tempo de cura do concreto, nós vamos ter em torno de 140, 150, 160 tampas por semana. Aí sim, nós vamos ter um trabalho imediato, nós já temos aqui um caminhão MUNC, nós vamos começar, vamos recomeçar com esse trabalho de colocação de tampas. Isso aí nós viemos aí o ano passado já colocando as tampas, nós produzimos aqui no nosso pátio mesmo, mas como a demanda é muito grande, nós passamos para lá que lá a produção é maior. A princípio eles vão começar com 150 por semana e esse número vai aumentar. E pode ter certeza na população que esses casos que existem de falta de tampa ou tampa quebrada, elas gradativamente vão sendo contempladas. O objetivo nosso, da prefeitura, é tampar todos esses buracos para dar uma qualidade de vida melhor à nossa população, uma tranquilidade maior na hora de caminhar nas nossas ruas, nas nossas calçadas. Quando o secretário da CEMOB, o Gilson Nazif, ele está fazendo ali o trabalho de drenagem, de cascalhamento, de asfaltamento, colocando ali aquelas manilhas para o esgoto, eles entram em contato com a CEMOB, com o senhor, para que o senhor já vá com essas tampas tampando e assim não dá problemas futuros àquela comunidade? Eles entram em contato e a gente tem colocado as tampas. A grande coisa é que a agilidade com que o Gilson está construindo é muito grande e nós tivemos uma deficiência na velocidade de confecção dessas tampas. Hoje não, hoje a gente está preparado, essas tampas estão sendo confeccionadas, a partir de mais uns 15 dias vão estar sendo entregues toda semana e aí sim a gente vai poder recuperar esse tempo que infelizmente a CEMOB atrasou nesse procedimento. Vamos recuperar e vamos atender a comunidade de forma mais efetiva. Secretário, muito obrigada por atender a nossa equipe da Band. Nós que agradecemos e sempre que tiver um problema, procure a Secretaria. Muito obrigada. Com imagens de Diego Rodrigues Lea Castro para o Rondônia Urgente.